E ela tá adorando, né? Ela tá adorando. Marco, vai lá pro quarto. Estreta no quarto. Por dois meses ele beijou. O que é isso? Beijou o rosto de Cristo antes de entregar ele pra... Judas beijou o rosto de Cristo! Judas beijou o rosto de Cristo! Cara, me esquece! A única coisa que eu quero lembrar de você, sabe o que é? A triste lembrança de ter convivido com você e te der dado meu carinho e meu amor. Só isso! A você, meu cara, a pena de carregar o remorso pelo resto da sua vida de ter traído meu irmão. Não passa pra mim o que talvez você esteja sentindo, mamão. Conversa comigo, velho! É diálogo! Liberto! Eu estou liberto! 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 Não é você que tem que se libertar! Liberto! Não é você que tem que se libertar! Não é você! Conversa comigo, cara! Cadê o... Cadê o... Cadê o isso aqui do mamão? Não foge de mim, cara! Eu vim em missão de paz, cara! Eu quero amizade! Eu quero conversar contigo! Eu quero, se eu for embora hoje, eu quero ter ido embora tendo conversado contigo! Estou sem microfone, mamão! Você está vendo que eu não estou te agredindo! Mamão, o microfone está lá dentro! Vai lá pegar! Vai lá pegar! Vai lá pegar a carreira! Vai lá pegar a carreira! Eu não estou te agredindo, cara! Eu entendi agora o que que colocaram branca nos banheiros, para evitar que as pessoas fujam de conversas! Cara, sempre com isso, conversa! Eu vim em mim antes de conversar, eu falei para ele... Onde você deixou? Por favor! 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 Não, não! Foi para te lembrar! Nem lembrar? Não precisa me lembrar não, meu velho! Não precisa! Não precisa! Tu foi mal carado! Mal carado e por quê? Mas me fala por quê? Por que? Por que? Mas me fala, velho! Esquece, velho! Vai lá, por... Me fala! Vai lá! Quem concentra comigo! Esquece! Eu não vou desistir de conversar com você! Não, mas eu não quero conversar com você! Cara, mas eu quero conversar com você! Respeita! 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 Olha! O seu querer! O seu querer! Depende do meu poder! Mas sabe do que que eu vou me prevalecer? Porque da audição a gente não tem controle! Então você tem que me ouvir, mano! Porque eu não estou aqui para brigar, velho! Eu não estou aqui para brigar! Eu quero conversar contigo, velho! Deixa eu conversar contigo! Eu cheguei para falar contigo ali na despesa! E você disse, se eu fosse você eu não dirigiria a palavra para mim! É isso que eu tenho que ouvir de um cara que passou comigo aqui por dois meses! Por dois meses! Esse foi o grupo de parisão pela primeira vez, cara! Você? Você estendendo a mão, para quem não está conversando com você? Se eu for embora hoje! Foda-se, se você for embora hoje! Ó! Se eu for embora também, foda-se! Você tá provocando! Você tá provocando! Foda-se! Você tá provocando! Isso faz o tempo dele! Você quer que uma mão perca a cabeça! Você tá querendo que uma mão perca a cabeça! Eu fui um cara que conseguiu fazer uma mão perca a cabeça! Ó! 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 Produção! 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 Eu fui um cara que conseguiu fazer uma leitura de vocês! O fã do todo dizia que você era. Não vai dar. É da lá. Dá tempo. Não vai dar agora. Cara, pra ele não dá muito. Cada um no seu tempo. Pra ele agora não dá. Não é isso. Eu sei o que é. Não é o tempo. O Malmão sempre conversou comigo e ele se destressou. Pois é, mas ontem foi muito pesado. O que eu queria lembrar pra ele. Lembrar que ele não cuida do filho dele. Você que fala que ama o seu filho. Mas você não faz isso. Você não faz aquilo. Vai te catar. Vai se lascar, Marinaldo. Deixa eu conversar. Você e com a Emre, eu quero distância. Marinaldo. E olha que eu gosto de você, cara. Então, era exatamente isso que eu queria falar. Você... Não, não, não. Você precisa de cirurgia na sua alma. Você precisa de cirurgia na sua alma. Não briga, não briga. Não briga. Chega. Fica o filho com a frente aqui. Eu queria conversar com você em um lugar muito especial pra você. Dentro da academia. Porque foi lá onde a gente começou. Essa mulher é assim. Tá? Tudo bem. Essa mulher gostou de você de todo mundo. Bem que vamos conversar na academia. Não vou conversar. Porque eu não posso. Porque eu não preciso. Hoje eu tava afim de conversar com você. Você fez eu me lembrar de uma situação onde eu fico com a boca rachada. Assim, de cara a cara. A pessoa me dá um soco na cara. Sem não ter feito mais. Eu jamais. Você tá entendendo? E eu tive que. Eu tive que engolir o meu medo. Eu tive que engolir o meu medo. E enfrentar você. É, eu queria te dizer que uma vez eu votei em você lá dentro. Eu quero sair daqui. Não, eu sei, mas eu queria. Não é só isso. Eu queria dizer porque que eu votei. Eu queria dizer porque que eu votei. Porque eu via as pessoas adquirindo respeito contigo. Na base da porrada. As pessoas não tiravam o ovo. Não tiravam o leite de cima da pia. Porque, ai, é a marinalva. É a marinalva. E, de repente, eu vi assim. Caramba, essa marinalva tá com fama de ser agressiva. E daí, de repente, ontem. Eu, de certa forma, mostrei. Porque eu perdi a cabeça. Mostrei pra você que esse não é.